Oscar Lima, a questão foi em reunião com o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. Oscar Lima, se esse ITL tem que alcançar o decreto-lei Ruma, também vai para a Câmara de Comércio e Indústria, morrer sua lei na sua resolução-governo. Principalmente, vou atribuir com a lei. Quando há decreto-lei, quando há lei, quando há lei, não é bem, mas se choque mal, ela vai ter a lei. A minha colheia, quando há qualificação, eu não vou atribuir com a lei, decreto-lei Ruma, mas ela consegue implementar. E nós temos que fazer isso, mas se for o Parlamento, ele forra a lei, para o governo, para ela implementar a fila-fale. E da fila-fale, a lei é aprovisionamento, não é? A lei é aprovisionamento para a qualificação, não é? A lei é aprovisionamento, não é? Então, eu vou atribuir com a lei. O presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Ateten. O Parlamento precisa harmonizar a lei e a reforça no setor privado. O Parlamento precisa harmonizar a lei e a reforça no setor privado. A gente completa o quadro legal e a reforça no setor privado e desempenha no papel. O Parlamento Nacional precisa harmonizar a lei e a reforça no setor privado. A gente completa o quadro legal e a reforça no setor privado.